olá pessoal a todo mundo aí do 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 face aí o youtube e e já deixa aquele like aí para mim o like me ajuda bastante aí e eu compartilho o vídeo para mais pessoas terem acesso aí e o que eu vou explicar aqui como que funciona esse esse modo ali aqui que ele pisca a lâmpada eu posso ouvir isso há muito tempo aí dele mas eu não mas porque nada como que que liga ele com que funciona e que botada na dona uma aula aqui para as pessoas aqui é isso aqui gente é um relógio e trabalha com 12 vozes e vocês vão bater esse carro uma moto uma fonte pois é um começo daqui a mostrar você aqui ó a câmera vai focar aqui a lojinha só ouvir tentou duas aqui e sim eu são duas vozes ali na saída da fonte aqui ó e aqui a ligação aqui ó e o relizinho para fazer esse e pesca-pesca que serve para colocar na bicicleta ou colocar em qualquer lugar que ele queira colocar né o relógio tem uma duas três quatro cinco cinco pernas que ele tem e se der a luz da câmera aqui e aqui é a primeira coisa que vai precisar um um capacitor o que eu fiz aqui é 35 vozes é puro é 470 e é microfares ali ó mas aqui depende o a lâmpada aqui e colar que pode colocar aqui para piscar é colocar mais um mais baixo um pouco de que esse valor aqui do voce aqui de 25 vozes e como um e tem uma lâmpada só aqui eu vou deixar esse aqui nem esse capacitor aqui e aí eu vou mostrar pra vocês aqui ó e esse relio ó e essa porta 10 amperes tá escrito aqui e são duas vozes que ele é e que é esse entrada e aqui gente o fio o fio preto que é o negativo aqui ó o fio negativo vai na aqui desse lado aqui do relé e o fio positivo vai aqui e no pino do meio do relé e junto com o pino e o positivo do capacitor olha lá quando tem essa faixa aqui no capacitor e vai um e vai um fio negativo aqui ó e o fio preto e vai aqui nessa parte então aqui gente ó então aqui gente ó eu ponho é que é positivo no meio e aqui negativo e aqui também menos ó e mais aí gente pra quem quiser copiar é só colocar é dar uma pausa no vídeo aí eu boto aqui e fazer bota aqui ó e é que eu vou ligar aqui pra vocês verem como é que funciona os direcinhos aqui ó vou fazer mais pra frente aí uma caça pra eu colocar ele e vou colocar numa na bicicleta talvez aí e aqui eu vou ligar a força aqui e a minha aqui vou fazer a ligação pra vocês verem aqui ó aqui eu liguei um fio aqui positivo aqui e o outro eu vou ligar aqui agora eu vou ligar a força na tomada aqui isso aqui gente é muito bom porque é uma coisa que é muito isso aí né pra eu vou dizer que eu vou fazer em casa aí né sem encostar o fio aqui ó sem encostar o fio aqui ó eu estou com a mão só aqui pra segurar o celular né mas eu vou ligar aqui ó aqui ó aqui gente o que acontece aqui é o seguinte o seguinte é o capacitor ele ele carrega e descarrega é muito rápido assim ele recebe energia e ele pega essa energia e manda pro relé ele descarrega e carrega de novo aí eu preciso dar esse efeito aí do relé batendo ele ganha e desligando o led aqui é vermelho mas pode ser um led amarelo ou um algo que quiser colocar dá certo aqui o barulho dele isso que vai ficar ligado aqui até amanhã vai ficar ligado direto aqui batendo e não pare de modo como se não se ligar aqui então tentou que nenhum aqui e aqui no leis o seguinte a sapo do leis ali é a maior sapo é sapo que tem dentro dele ali é essa sapo negativo do leis e a menor aqui dele é positiva de campo aqui que eu e sim aqui né eu saí lá aqui e fica mais fácil de me seguir aqui é isso aqui é muito top eu vou fazer um projeto bem legal assim uma certa completa com mudança de posição e tudo de lado sabe esquerda e direita então esse foi o vídeo de hoje aí explicando como que funciona isso daqui e e deixe o like no vídeo aí compartilhe o vídeo com a maneira que eu sou ter acesso e até o próximo vídeo que eu vou gravar